Valdirene Silva Costa, de 45 anos, estava sendo procurada pela polícia mineira há seis meses. Ela se passa por corretora de seguros, visita essas pessoas, as pessoas que elas visitam em específico, suas vítimas, são idosos, oferecendo uma premiação referente a esse seguro, enquanto a partida fala que a pessoa, a vítima, tem que pagar antes de receber o seguro uma certa quantia. A suspeita, que tem uma ficha criminal extensa, tentou aplicar o golpe em um casal de idosos em Belo Horizonte. De posse de informações privilegiadas, a suspeita procurou as vítimas, dizendo que elas haviam recebido um prêmio de seguro no valor de 21 mil reais. E para receber a quantia, elas teriam que quitar os débitos da apólice de seguro no valor de 3 mil e 500 reais. O casal, então, desconfiou do valor e acionou a polícia. Estamos investigando as cooperativas que ela tinha em ligação, porque a gente sabe que corre uma lista, né, com vários assegurados, que é repassado para esses corretores lícitos, que trabalham corretamente, mas para pessoas também criminosas, como essa autora que nós estamos apresentando. A polícia investiga ainda quem teria passado as informações para a mulher, e com a divulgação das imagens, que outras vítimas possam aparecer. O delegado faz um alerta. Não é comum pagar antes de receber o prêmio. Então, isso é um indicativo de que tem algo errado, de que tem algo ilícito. Então, não pague premiação, quantia, nem referente a taxa, nem a quitação de apólice, antes de receber o prêmio, antes de buscar saber. identifique o corretor que vai à sua residência, faça pesquisa junto às agências de corretários, junto ao site de busques, para verificar se a pessoa tem passagem. Essas medidas, principalmente para as pessoas idosas, é muito importante, vai preservar o patrimônio de você.